A matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, veto número 3, de 2023, de autoria do governador do Estado, que... que isenta de pagamentos de pedágio nas vias públicas e estaduais, nos termos que especifica a MSG 86 de 23. Como presidente, avoquei a relatoria e, nesse momento, passo a fazer a leitura do parecer. Comissão especial, governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, parágrafo 8º, combinado com o artigo 70, parágrafo 2º da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei 25.464, de 23, que isenta de pagamento de pedágio nas vias públicas e estaduais, nos termos que especifica e dá outras providências. As razões do veto foram encaminhadas por meio de mensagem de número 86, de 23, publicada no Diário do Legislativo, de 14 de 12 de 23, constituída esta comissão, nos termos do artigo 222, combinado com o artigo 111, parágrafo 2º do Redimento Interno, compete-nos examinar o veto e, sobre ele, emitir parecer. Fundamentação. O governador do Estado, por meio da mensagem de 86, de 23, encaminhou a esta Casa as razões do veto parcial oposto à proposição de lei 25.464, de 23, que isenta de pagamento de pedágio nas vias públicas e estaduais, nos termos que especifica e dá outras providências. Conforme a mensagem, os órgãos afetos ao objeto da proposição, entre os quais a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Infraestrutura manifestaram favoravelmente ao veto, aos artigos 1º, 2º e 3º da proposição. Em síntese, o governador alega, em suas razões, que a isenção do pagamento de nova cobrança de pedágio nas vias públicas e estaduais de veículo, que, tarifado, a partir das 5 horas, retorne à mesma praça de pedágio até às 22 horas do mesmo dia, configura a decisão administrativa, sendo ato de gestão que, evidentemente, envolve juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo, sob pena de ficar desfigurada a sua própria natureza constitucional de poder, ao qual incube a função princípua de administrar. Destaca ainda que a medida interferirá na liberdade contratual dos contratos de concessão ao acrescentar elemento que provocará distúrbio na equação econômico-financeira e condicionará os termos da licitação, o que torna os processos de concessão de rodovias estaduais menos atrativos com risco de redução de potenciais interessados. Diante disso, conclui que a proposição interfere na atuação administrativa privativa do Poder Executivo, o que se revela inoportuno à atividade de gestão dos interesses públicos e uma violação ao princípio da harmonia entre os poderes e da reserva de administração. Não há o que opor aos argumentos trazidos pelo Poder Executivo, embora a proposição vetada preveja, em seu artigo 6º, que o disposto na lei não se aplica aos contratos de concessão firmados até a data de sua publicação, o que não violaria o princípio de equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de encosto. Trata-se de matéria e cunho eminentemente administrativo. Além do mais, na medida em que possui o condão de reduzir as receitas relacionadas à manutenção e conservação da infraestrutura rodoviária, a matéria vetada acabará por interferir na consecução dos objetivos da política estadual de transportes, reduzindo em médio e longo prazos a qualidade da malha ferroviária do Estado. Dessa forma, em vista do princípio da independência e harmonia dos poderes, vislumbra-se a razoabilidade do acolhimento por este Parlamento do veto parcial encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Como conclusão e fácil disposto, opinamos pela manutenção do veto parcial nº 3, de 23, referente à proposição de lei nº 25.464, de 2023. Em discussão, o parecer... Peço a palavra... Para discutir o parecer, passo a palavra ao deputado Marquinho Lemos. Eu já quero aqui, de antemão, declarar o meu voto aqui, contrário ao parecer, contrário ao veto, e dizer que o próprio parecer já deixa muito claro, no final, quando demonstra que nós não vamos atender, de forma alguma não vai atingir aquelas privatizações ou aquelas concessões, como queiram, as que já foram feitas, os contratos existentes não serão, de forma alguma, atingidos por esta lei. E que o que está visando aqui, pelo parecer, o senhor relator, é que, então, o Estado e o governador só querem a exploração justamente daqueles que moram perto da cidade. Então, em momento algum, a cobrança de pedágio está sendo feita para atender aqueles que utilizam a rodovia como um todo. E, quando você coloca e exige o pagamento justamente daqueles que moram tão próximo da cidade e que utilizam um pequeno trecho da rodovia, você está penalizando pessoas que não vão, de forma alguma, utilizar, que não vão, de forma alguma, usar todo o trecho da rodovia em uma viagem. O que é diferente, você cobrar daquele usuário que utiliza a rodovia para fazer uma viagem e dar ela em boas condições, tudo bem. Mas você cobrar de pessoas que moram próximo da cidade ou que moram entre uma cidade e outra tão perto. Nós temos alguns exemplos onde já foram colocadas praças de pedágio e que a praça de pedágio se encontra entre uma cidade e outra que não dá 20 quilômetros. E que o morador que utiliza a cidade vizinha tanto para a saúde, para a compra, para a educação, que utiliza para levar seus produtos, ele está sendo penalizado diariamente. Nós temos exemplos onde foi privatizado tanto no governo passado como nesse governo. Há um trecinho que foi privatizado há mais tempo. Nós temos uma região como ali, Codesburgo e Curvelo que dá em torno de 30 quilômetros. A praça de pedágio está a 12 quilômetros da cidade de Curvelo. E todos aqueles moradores, produtores, agricultores rurais que estão ali levando seus produtos a Curvelo estão tendo que pagar o pedágio diariamente. produtor de leite que nos dá, que fez a reclamação, onde ele mostrou pra gente que ele tem que levar seu leite à cooperativa de manhã, paga o pedágio de ida, depois o pedágio de volta, e, à tarde, ele torna levar outra produção de leite à tarde na cooperativa e tem que pagar mais duas vezes. Então, são quatro pedágios só em um dia. Quantos litros de leite ele tem que vender para poder atender só para pagar o pedágio? Nenhuma praça e usando menos de 10 quilômetros da rodovia. Isso é injusto. Então, por isso que nós estamos aqui defendendo o projeto da forma que foi aprovado, e aprovado por todos nessa casa. Nós não tivemos nenhum voto contrário a esse projeto, tanto no primeiro como no segundo turno. Então, nós entendemos que os colegas deputados já reconheceram e sabem bem a importância desse projeto. Por isso que eu quero aqui declarar o meu voto não ao relatório e ao veto do governador. Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu só queria, não sou membro desta comissão especial, mas por isso que eu pedi, V. Exª, a palavra pela ordem, mas eu só queria pontuar aqui com os colegas porque todos nós aqui rodamos o Estado, todos nós aqui conhecemos determinadas regiões, e eu estava passando aqui para o deputado Marquinhos Lento, eu deparei com uma situação também muito semelhante a essa. Não sei se V. Exª conhece alguma parte do sul de Minas, mas eu passei pela cidade de Congonhal, onde fica distante de Senador Zé Bento, 20 quilômetros exatos. Acabei de colocar aqui, no Google Maps, e é exatamente essa distância que fica uma cidade da outra. A cidade de Congonhal, aqui no sul de Minas, aqui, mais à frente, nós temos Pouso Alegre, que é a sede da região, Congonhal, a Senador Zé Bento. Sul de Minas, cidades muito bonitas, inclusive. Eu tenho um sargento que mora aqui em Congonhal e vai trabalhar em Senador Zé Bento, 20 quilômetros, todo dia, vai e volta, também com pedágio numa rodovia estadual. Por isso que o colega deputado Marquinhos está colocando aqui, quando aportou o projeto em plenário, eu votei favorável em primeiro turno, votei em segundo turno, votei com emenda, o deputado Dorgal Andrada também, muito justa. Mas é só para dar mais uma ilustração daquilo que ele está falando. Nós temos policiais, que o governo, inclusive, já nega a sua reposição da inflação há anos, há sete anos de defasagem, e o policial sai do município pequenininho para o outro, pagando pedágio para ir trabalhar e pagando pedágio para voltar para casa. Então, é um assunto que, aqui, porque quando as propostas são boas, deputado Carlos Henrique, quando os projetos de lei são bons, independe de qual corrente ideológica que ele vem. O que nos importa é que o projeto tem um alcance social, e realmente é bom que a Assembleia avance no tema. Então, eu queria só deixar essa questão aqui para... O que foi? Ah, pois não, presidente. Pode interromper. Deputado Sargento, só por uma questão de logística, para que não percamos a condição de abrirmos, no prazo regimental, a comissão do veto 4. Inclusive, eu estou aqui para dar coro para a outra comissão. Peço a vossa excelência, só para a gente poder fazer a suspensão, abrir, depois a gente volta. Eu concluo rapidinho também. Portanto, está suspenso a razoabilidade, que acabou virando um princípio da construção estadual, deputado Carlos Henrique, proposto pelo nosso colega, ex-colega, deputado Inácio Franco, numa proposta de emenda constitucional, ele seria o princípio da razoabilidade. Então, a proposta que o Marquinhos Lema apresentou neste caso, como ele disse aqui, às vezes o cidadão custa tirar alguns litros de leite para chegar até o outro município, ou, às vezes, até para um distrito mais longe, e acaba deparando ali com um pedágio caro, inclusive. Então, assim, o legislador tem que estar atento a essas questões. O legislador tem que estar sensível a essas questões. E eu trago aqui, deputado Marquinhos Lema, mais uma, mais um argumento, mais um argumento. O policial militar de Congonhal, sul de Minas, disse, deputado, todos os dias eu saio daqui, pego meu carro, ando 20 quilômetros para chegar em Senador Zé Bento. Além de conviver com a defasagem salarial enorme de sete anos que o governador não paga a inflação, ele tem que pagar o pedágio de Congonhal a Senador Zé Bento. Quem vai conhecer muito essa região aqui é Cássio, o doutor Paulo, o doutor Maurício, o ex-colega, também deputado Dalmo, que é daquela região ali. Mas, como eu tenho que rodar o estado inteiro, eu acabo tendo que conhecer o estado inteiro. Então, são 20 que caímos todo dia. Todo dia o policial faz. Além de gastar o combustível para ir trabalhar na cidade a 20 quilômetros, para ser policial militar, ele tem que pagar um pedágio de uma rodovia estadual. Então, assim, são situações que a gente precisa de bruxar. Eu só trouxe aqui, deputado Thiago, deputado João Magalhães, e deputado Carlos Henrique. É só para que vocês possam também trazer mais uma situação, mais um fato real que ocorre todos os dias, para que vocês possam também de bruxar. O meu... Eu não voto aqui, deputado Marquinhos Lema, mas se votasse, era pela derrubada do seu veto, mas em plenário o senhor teve... O meu voto em primeiro turno teve segundo, e, obviamente, eu não sou um deputado incoerente. Só uma parte. Pois não. E só lembrar que não é isenção total. Vai pagar uma vez só durante o dia. Quer dizer, vai passar a primeira vez, vai pagar, e vai poder passar quantas vezes for necessário naquele mesmo dia, das cinco da manhã às 22. Então, nós não estamos isentando totalmente as praças de pedágio. Mas, sim, ele vai poder utilizar mais vezes e fazer injustiça, porque ele vai utilizar muito pouco. Como você falou, em torno de 10 quilômetros. Se a praça estiver aí no meio, ele está... De 20, ele vai estar utilizando 10 quilômetros dessa rodovia, da praça até o local. Deputado Tiago Cota, isso aconteceu conosco aqui quando a 040 foi instalar que é as praças de pedágio aqui na 040. Vossa Excelência sabe disso. Deputado Fred Costa, Vossa Excelência, outros deputados estaduais e federais, falam assim, vamos falar aqui um linguajar mineiro, vamos arredar esse pedágio aqui o máximo que a gente puder. E passou exatos dois quilômetros da entrada de onde? De moeda. Da cidade que Vossa Excelência é majoritário. Então, por que que Vossa Excelência se empenhou? Por que que o deputado Fred Costa e outros deputados federais e outros deputados estaduais se empenharam? Porque não era justo você arrancar de Belo Horizonte e não dar nem 50 quilômetros, você estará em uma praça de pedágio. E a praça de pedágio da 040, saindo daqui, em direção ao Rio de Janeiro, Lafayette, Barbacena, foi instalada dois quilômetros depois da entrada de moeda. Por isso que eu acho justo o que o colega deputado está colocando. Por isso que eu acho justo, não é justo e não é razoável um policial militar sair de uma cidade de 20 quilômetros e pagar o pedágio. Pagar o pedágio para ir trabalhar. Se o governador estivesse fazendo as recomposições, estava ótimo. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas o que ele apresenta, além de justo, é razoável. E eu peço a vossa excelência que possam pensar, possam refletir até a matéria chegar em plenário. Obrigado, presidente. Não sou membro da comissão, mas pela democracia de poder participar e poder aqui trazer aqui a nossa opinião. Eu que agradeço, deputado Sargento Rodrigues. Você sabe da admiração que tenho por vossa excelência. Eu acho que a Assembleia é uma casa plural e nós temos que sempre buscar fazer o bom debate, assim como também tenho admiração pelo deputado Marquinhos Lemos, que foi prefeito, que conhece bem os grotões da nossa Minas Gerais e que tem também todo o meu respeito. Portanto, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, nós faremos a votação pelo processo nominal. Como voto, deputado... Não, não, não. Vamos lá. Na verdade, não será pelo processo nominal, e sim pelo processo simbólico. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer, destacando o voto contrário do deputado Marquinhos Lemos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Amém. Amém. Obrigado.